Devem estar sabendo, o evento de Halloween chega amanhã e o que nós podemos esperar deste evento, e é sobre isso, esse vídeo, também vamos falar sobre um assunto meio chato que rolou nas partidas personalizadas do Overwatch, cara, você já deve ter visto aí na thumb ou no título, eu não sei se eu vou pôr, mas é um assunto bem chato. Vamos lá, primeiro vamos falar de coisa boa, que é bacana o evento e tem umas possibilidades muito interessantes pra quem não quer gastar um real jogando o Overwatch, que é a ideia de um jogo free to play. Então vamos lá, primeiro que, Vingança de Frankenstein, que é o tema do Halloween do Overwatch desde que o Halloween chegou no Overwatch, agora nós teremos o subtítulo da Ira da Noiva, né, que seria a Sombra, a Sombra vai dominar o joguinho, tomara que não seja no castelo, meu Deus, tô torcendo muito pra não ser no castelo, aguento mais jogar aquela parte de Eike Evald. Mas, depois de 6 anos, finalmente teremos uma nova história, e aí, pelo que dá a entender, nós teremos um modo aonde a Sojourn, a Kiriko, a Ash e a Rainha Junker serão as protagonistas do evento, da história ali. E aí, continuando, cara, por que eu resolvi fazer esse vídeo? Porque muita gente tem me questionado se o Overwatch 2 trará skins gratuitas para o evento de Halloween. E aí eu vim relembrar vocês de uma coisa que acontecia no Overwatch 1, que eram as skins semanais. Uma das belas e mais incríveis skins que nós tivemos nesses eventos semanais, que é, na verdade, nessas semanas de brindes de evento, que acontecem dentro de um evento grande como o Halloween, nós temos 3 semanas onde são liberadas ícones do jogador, spray e uma skin. Na terceira semana do evento de 2019, se não me falha a memória, pode ser 20 ou 18, não sei porque minha memória é meio zoada, a Sombra foi uma das skins mais iradas que a Blizzard liberou, porque é uma skin épica, que foi até prêmio da BlizzCon, cara. Foi uma mega skin baseada na caçadora, se eu não me engano, na caçadora do Diablo. Posso estar enganado, mas Demon Hunter, se eu não me engano, é do Diablo mesmo. E aí, cara, a galera ficou louca, porque essa skin aí, pô, foi de graça, tá ligado? Olha essa skin, hoje custa 90 reais essa skin. Então, tipo, a expectativa é de que nessas semanas, como você pode ver, é que nós temos uma épica do Junkie em Flames, né? O Junk Rat Inferno, Junk Rat Infernal em português. E aí tivemos várias outras, como a do Baptiste, por exemplo, aqui, ó, da segunda semana. Que é ele, Vampira. Essas aqui são todas da semana, é da Sombra, tá? É a do Junkie, a do Baptiste e a da Sombra. Eram as três semanas. E isso era free. Você só precisava jogar nove jogos, né? Vencer nove jogos e receber essa skin maravilhosa. E aí, aqui, ó, eu trouxe uma outra imagem mais recente, de 2020. Aonde você tinha que jogar 27 jogos. Na verdade, não precisava jogar 27, né? Se eu não me engano, eram pontuações. Vitória dava três pontos, derrota dava um ponto. E aí você tinha que fazer 27 pontos. Era um negócio assim. Eu posso estar enganado, porque eu não joguei o último evento de Halloween. Porque eu estava bem frustrado já. Porque foram seis anos jogando o mesmo evento. Já não dava conta. Então, é exatamente o mesmo evento. Agora que nós vamos ter um evento novo dentro do Halloween. E aí, cara, essa skin aqui, ó, também era uma skin free. E eu resolvi trazer ela pra vocês verem, ó. Essa daqui da Zaira também foi uma skin free que teve no jogo em evento semanal. Aonde você só precisava jogar pra receber a skin. E essa do Roadhog foi uma das últimas que eu me recordo. Posso estar enganado. Vocês me corrigem aí nos comentários. Mas também foi uma das últimas desse evento de Halloween. Aonde você jogava e recebia a skin. Não se tem notícia se essas skins poderam ser compradas. Mas, levando em consideração que eles estavam liberando skins de remix. Skins remodeladas. Pode ser que elas sejam liberadas pra gente comprar com grana. Porque agora o jogo é free to play. Qualquer skin vira grana pra Blizzard. Então, faria sentido essas skins virem pagas. Ok? Então, poderia ser liberado comprando. Mas, quem pôde liberar jogando. Faturou aí uma skin bem bacaninha. E aí, ao meu ver, é mais do que possível que, a partir de amanhã, nós tenhamos, sim, dentro do evento de Halloween, a semana onde uma skin será dada. E aí, por três semanas, que é a duração total do evento, uma skin por semana. Seria muito legal. Até porque a Blizzard está com os preços altíssimos. Não é só a comunidade brasileira que está reclamando disso. Inclusive, eu já fiz um vídeo disso aqui. Vou deixar ali no card pra você e também aqui na descrição. Onde eu comentei sobre esses preços quase que abusivos. E eu não estou dizendo de valores em reais. Eu estou dizendo de 1.900 moedas. Então, faria muito sentido pra acalentar o público. Deixar a comunidade mais felizinha, né? Mandar três skins de graça em eventos semanais. Pra gente poder fazer ali a sequência de 20 e poucos pontos. 27 vitórias, 27 jogos, que seja, pra receber a skin. Que, de graça, a gente aceita, não é mesmo? Então, as minhas expectativas para o evento de Halloween, que começa amanhã de tarde. É que nós tenhamos três skins gratuitas, com três sprays e três ícones de jogador. Teremos, provavelmente, um pacote de skins antigas. Vendendo na loja, onde você poderá adquirir várias skins de Halloween em conjunto. Não será barato, possivelmente. Você vai gastar ali uns 300 reais em cinco, seis skins. Mas eu acredito que eles vão fazer algo parecido. Faz muito sentido. E também, provavelmente, teremos aí uma coleção nova de skins. Como a gente já pôde ver. A da própria Kiriko. A da Sojourn, que saiu anteriormente. E também da Rainha Junker, que já tá confirmada, né? Como eu mostrei pra vocês na imagem inicial. Nós temos a Rainha Junker aqui, ó. Como uma ceifadora. Que é uma skin bem característica de Halloween. Então, essas aí são as minhas expectativas para o Halloween 2022 de Overwatch. Agora, eu quero falar de um assunto meio triste com vocês. Aqui, você vai ver a Lynn MBE, falando que o filho dela, de 12 anos, encontrou jogos personalizados no Overwatch. Onde estavam com uma nomenclatura bem pesada. Como você pode ver aqui na tela. Eu vou grifar pra você. Eu não vou falar porque o YouTube pode dar algum tag aí no vídeo. Mas, esses nomes, daí pra pior, tá? Daí pra pior. Nomes brincando com a ideia do feminino. Coisas pesadas mesmo, tá? De deixar você aqui, ó. Como o Balls falou. Horrorizado, cara. Horrorizado. E a Blizzard já parece estar começando a arrancar isso daqui. Mas, eles arrumam sempre um jeito, né? E aí, você vai ver aqui, ó. Que vários jogos com esses nomes pesados. Usando girls, né? Que seria meninas. Palavras pesadíssimas aqui. Isso aqui é um crime e tal. Dentro do jogo, pra crianças de 12 anos. E sim, o Overwatch tem a classificação etária de 12 anos. E aí, um streamer conseguiu até tirar algumas prints. Olha só. Aqui nós temos, olha. Simulador. Isso aqui é pesadíssimo. Só pra você ter uma ideia. São 13 salas com mais de 120 pessoas jogando. Você tem noção? Claro que alguns podem entrar só de curiosidade e tal. Mas, é muito pesado isso aqui. Isso aqui é muito pesado. E ele continuou procurando, ó. No popular, pra você ter ideia. Tava aqui, ó. Simulador. É isso aqui, cara. A Blizzard... Olha, eu não sei. Eu tô estarrecido, pra te falar a real. Quando eu vi isso aqui, eu falei. Velho, não tem condição. Por quê? É só bloquear a palavra, sabe? Não é um trabalho de horas e horas. É um buscador de palavras. Porque, olha só. Se a gente entra aqui no jogo e escreve, por exemplo. Pelado. Tem aqui. Sacou? Então, tipo, alguns, pelo que eu entendi, já foram banidos. Você não consegue mais achar, ó. Eles realmente parecem ter tirado. Só que, algumas palavras, a galera ainda consegue utilizar de meios para criar as salas. Eu não sei se é o horário que eu estou gravando o vídeo, mas ontem à noite, antes de dormir, eu tinha conseguido encontrar algumas dessas salas que o rapaz aqui até tirou print. Eu não sei, então, se a Blizzard realmente já tomou uma providência, se já bloqueou isso. Mas, isso aqui é extremamente pesado. Porque, sim, tem crianças menores de 12 anos jogando o Overwatch. Ai, coruja, mas não deveriam estar jogando. Querido, todo mundo joga GTA desde sempre. Todo mundo sempre jogou Mortal Kombat desde pequenininho. Não vem com essa hipocrisia de que não deveria estar jogando. Porque não é só porque deveria estar jogando, você jogou. Então, é a empresa que deveria tomar cuidado com isso aqui. Porque isso aqui não é nem questão de menor de idade. Isso aqui é uma questão ética e moral, tá ligado? Não faz sentido isso daqui estar dentro de um jogo como o Overwatch. E eu espero real que a Blizzard já tenha tomado as devidas providências. E eu estou mostrando isso pra vocês, pra vocês entenderem o seguinte. Quando vocês acharem um jogo assim, vocês podem clicar com o botão direito pra ver as informações da sala. E vocês podem denunciar, ok? Vocês denunciem sempre que vocês acharem uma sala dessas com esses nomes, com esse tipo de comportamento. Porque isso não é bom pra ninguém, tá? Principalmente pra própria comunidade do jogo. Então, denuncie, ok? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desculpa pela quebra dos dois assuntos. Mas eu precisava trazer isso pro canal e eu não ia trazer um vídeo só sobre isso. Não esquece de compartilhar o vídeo com seus amigos, pelas expectativas. E amanhã, com certeza, teremos vídeos de Halloween. Porque eu estou muito envolgado pro primeiro evento dessa nova fase do canal. Dessa nova fase do Overwatch. Eu tô muito hypado. Eu espero vocês aqui. E sim, eu vou fazer livezinha pra gente poder trocar aquela ideia de sempre. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E eu vou ficando por aqui. Você fica por aí. Fica firme. Fica God. Fui.